Coração Brasileiro Brasil Nosso grado é retumbante A natureza nos fez fortes e gigantes A liberdade me dá sentido No mundo todo resplandece o nosso brilho O desafio, desafio não nos para Só tem guerreiro preparado pra batalha É numeroso e muito forte O meu povo bota o peito a própria morte Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve É o Brasil, país de amor, é o colosso É o Brasil, país de amor, é o colosso É da América que sairá A luz que iluminará Nosso brilho em toda a terra Então se verá A nossa vez chegou A nossa vez chegou A nossa vez chegou O Brasil é o cara que chuta, eu tô com fome de gol O Brasil é o cara que chuta, eu tô com fome de gol O Brasil é o cara que chuta, eu tô com fome de gol O Brasil é o cara que chuta, eu tô com fome de gol O Brasil é o cara que chuta, eu tô com fome de gol O Brasil é o cara que chuta, eu tô com fome de gol Nós somos Leões Leões, nós somos Leões Brasil O 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 Brasil Ele tem ciúmes de mim Amor furioso de quem sou refém Feito dependente de sua misericórdia Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória Eu vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por mim Deus me ama tanto assim Como Ele me ama, me ama tanto assim Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto assim Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele me ama Sim, Ele ama És minha herança e sou Tua porção Atraído pela redenção no olhar Se a graça é como um oceano Estou me afogando Os céus e a terra se encontram E o meu coração é tomado em grande furo E eu não perco meu tempo em lamentos Quando eu me lembro Que Ele me ama Tanto me ama Tanto me ama Tanto Ele ama Ele me ama Tanto me ama Tanto me ama Tanto Ele ama Ele ama E eu não perco meu tempo em grande furo E eu não perco meu tempo em grande furo E eu não perco meu tempo em grande furo E eu não perco meu tempo em grande furo E eu não perco meu tempo em grande furo